Hoje eu vou te mostrar como aproveitar os restos das festas de Natal e de Ano Novo fazendo a experiência das rolhas equilibristas. Além das óbvias rolhas, você vai precisar de espetinhos de churrasco que você pode conseguir sobrando de alguma festa aí, de palitos de dente, de fita adesiva e de algum peso. O ideal é que esses pesos sejam em parzinho. Eu vou usar aqui algumas pilhas velhas e pregador de roupa. Então eu tenho aqui duas pilhas grandes, duas pilhas médias, duas pilhas pequenas e por aí vai. Eu vou começar fazendo algum desenho engraçadinho na rolha só pra ficar mais legal. Depois eu vou cortar um palito de dente no meio, espetar embaixo da rolha como se fossem duas pernas. Aí eu vou pegar dois palitos de churrasco e prender na ponta de cada um uma pilha dessas grandonas. Aí eu vou espetar o palito de churrasco na rolha, um de cada lado, formando um negócio mais ou menos desse jeito que você tá vendo aqui. Agora a gente precisa de alguma coisa alta e estreita pra nossa rolha equilibrista se equilibrar. Eu sei que essa aqui é uma das coisas mais impressionantes que você já viu na sua vida inteira, mas espera um pouco. Vou fazer mais algumas dessas rolhas equilibristas, você vai ver o que vai acontecer. Música 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 As rolhas tem esse equilíbrio muito doido aqui por causa do lugar onde fica o centro de gravidade. Se você já assistiu outros vídeos do Manual do Mundo, você pode lembrar o que é o centro de gravidade. É um ponto onde tá virtualmente concentrado o peso de um objeto. E por que virtualmente? Porque nem sempre esse ponto tá no lugar que faz parte do objeto. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem esses dois pesos aqui, um de cada lado. Se a gente for calcular o centro de gravidade, ele vai tá mais ou menos aqui, ó. Mais pra baixo, porque os pesos tão pra baixo. E mais ou menos no centro, nesse lugar aqui. Mas tem uma coisa muito legal. Se o centro de gravidade tiver embaixo do ponto de apoio, o ponto de apoio nesse caso aqui são as duas perninhas da rolha, então o centro de gravidade tá embaixo dele, o objeto pode ficar pendurado. E se o objeto ficar pendurado, ele fica balançando até ele achar um jeito de deixar o centro de gravidade bem embaixo do ponto de apoio. E é por isso que as rolhas ficam dançando desse jeito. Elas ficam se equilibrando até chegar uma hora que ela encontra a estabilidade e o centro de gravidade vai ficar exatamente aqui embaixo. E eu sei que quando a gente fala alguma coisa esquisita de física, alguma coisa muito teórica, que você nunca ouviu falar, você pode pensar que você não tem nada a ver com isso. Não é bem assim. Vou dar um exemplo muito simples. Num carro, por exemplo, o centro de gravidade tem que tá muito bem calculado. Porque se ele tiver fora de lugar, não tiver exatamente no centro do carro, tiver meio deslocado pra um lado, tiver muito pra cima, o carro pode ficar desequilibrado e capotar numa curva, por exemplo. E se você prestou bastante atenção no vídeo, é provável que você me pergunte também por que eu fiz pesos diferentes, pesos que iam diminuindo conforme a altura das rolhas. Então você pode ver que a primeira rolha aqui embaixo tem uma pilha bem gordona e a mais de cima de todas, a mais alta aqui, tem dois prendedores de roupa. Eu fiz isso pra garantir que o peso ficasse sempre concentrado embaixo, porque a gente tem que considerar como se fosse um objeto só todo o conjunto de rolhas. E se a gente pegar todo o conjunto de rolhas, a gente vai ver que o peso ainda tá concentrado embaixo do principal ponto de apoio, que é o ponto de apoio onde ela encosta na garrafa aqui. Então fazendo isso, mantendo os pesos sempre embaixo, eu vou respeitar aquela regra que eu disse lá no começo, de deixar sempre o centro de gravidade embaixo do ponto de apoio. E agora que você já aprendeu a fazer e entendeu como funciona, eu proponho um desafio pra você fazer aí. Você tentar fazer as rolhas e colocar mais que cinco rolhas uma em cima da outra. Se você conseguir, não se esqueça de postar uma fotinha no Instagram e marcar com a hashtag Manual do Mundo pra gente poder dar uma curtida na sua foto. Mais experiências fáceis de fazer e legais como essa aqui, que você encontra no Manual do Mundo. Se você ficou com vontade de fazer as suas próprias rolhas equilibristas, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo. E eu vou deixar como sugestão um brinquedo que a gente fez aqui no Manual do Mundo, que é um veleiro que navega sozinho. E é um veleirinho, é esse veleirinho aqui. É muito legal porque você coloca ele na água e ele vai embora velejando até contra o vento. E ele é muito legal porque ele usa muito esse conceito de centro de gravidade. O centro de gravidade do veleiro tá bem pra baixo, nessa peça que fica aqui embaixo. E eu vou deixar do outro lado aqui também, um outro vídeo que tem a ver com centro de gravidade, que é um apoio que a gente fez pra garrafa PET, que a garrafa parece que vai cair. Dá a impressão, muita impressão, de que ela tá muito mal equilibrada, mas não tá. O link tá desse lado aí.